E aí, Gabriel, vai tomar teu sorvete não, rapaz? Esse sorvete aqui é muito lindo. Gostou não? Gostei desse daqui. Eu sabia que eu não ia gostar, por isso que eu não pedi. E o que que tá no fundo? O doce de leite, é? É, eu quero é o doce de leite. Pois vai, rapaz, toma isso aí de uma vez. Gute-gute, é, vai. O doce de leite não tá lá embaixo? A rocha. Que isso, Gabriel? Tem gosto de danone grosso. É não, rapaz. Tu quer botar um pouquinho aqui no meu sorvete aqui? Não pode estragar, não, rapaz. O botou um pouquinho, ele bota um pouquinho. Já era, perdeu, perdeu. Ele pegou o doce de leite. Perdeu, perdeu. Pronto. A rocha, rocha, rocha. Agora vai. A rocha nem gostou do negócio. Agora vai. Pois vai, agora vai. Eita, vamos aí. Nossa. A geléia separada é uma maravilha. Bora, pô, eu nem te conheço. A geléia separada ia ficar uma maravilha. O doce de leite é bom. É bom, né? É bom. Seu sorvete do gato? É o Félix. É italiano o sorvete. Não vai fazer propaganda não quem não tá patrocinando a gente, né? Eu já pedi um patrocínio. Vocês gostaram desse sorvete? Gostaram? Eu gostei. Gostou? Esse sabor com essa geléia aqui não é bom, não. Esse aí não é bom, não, né? Não. Mas o doce de leite é bom, né? Não sei. O belga é bom, o belga. O belga é ótimo, é excelente. Todos eles pediram com geléia, não foi? Não, eu pedi sem ser com geléia. Ele pediu com geléia. Não, eu pedi não. Ah, esse é do Gabriel, né? Mas acho que todo mundo pediu com chocolate belga. Eu pedi. E tu, Lara, o que tu achou? Eu amei. Não, Gabriel. Então, o Félix aqui, lançamento de sorvete aqui em Parnaíba aqui. Não sei se tem em outro lugar. Mas não tá fazendo patrocínio. Não, mas aqui eu não vou botar o nome, não, porque não sou todo. Ele mostrou o sorvete. Eu tô passando a mão, assim, quando eu tô mostrando. Oi, Alphite. Pra patrocinar aqui, viu? Aí. Muito bem, Gabriel. Pelo menos dá outro sorvete, né? Já que tu estragou a metade do sorvete aí, que tu não gostou desse morangue, sei lá o que é, de geléia, né? Flor de lins, né? Sujou a mesa da sorveteria, menina. Ele vai limpar. Ah, ele vai limpar com a língua.